Olá gente, estou aqui desbrotando o café na luta gente A gente não pode parar né, quem trabalha, Deus ajuda Estou aqui gente desbrotando os cafés que vocês podem ver Desbrotando os cafés, o café está bonito, desbrotando Aqui gente, aqui está chove e esquenta Chove e esquenta, está muito abafada aqui na roça Aí gente, vocês podem ver, gente Me ajuda no meu canal, inscreve no meu canal, tá? Me segue também Pra que gente? Pra que eu posso crescer no canal? Minha vontade não é só ganhar aqui na roça Mas também minha vontade também é de crescer no canal Pra que crescer? Pra eu poder ganhar um extra a mais Entendeu gente? Pra eu ganhar um extra a mais Porque não custa nada a gente crescer, mas não consigo sozinho Preciso da ajuda de vocês, tá? Preciso da ajuda de vocês pra me ajudar Tá gente? Ganhar um extra É o sonho de todo mundo Então esquece meu canal pra me ser contatado aqui no canal, tá bom? Preciso, me ajuda aí gente Me dá essa força aí Como vocês podem ver, esta é minha rotina e minha luta, tá bom gente? Abraço pra vocês Antes da roça aqui com vocês Me inscreve no canal, tá bom? Abraço, curte e comenta E aí Tchau.